oi pessoal sejam bem-vindos ao keops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje a gente vai estar mapeando jasons um pouco mais complexos a gente vem o último dia que a gente fez foi um json bem simples mas no json você tem arrays você tem elementos dentro de elementos então começa a ficar um pouco mais complexo esse mapeamento hoje a gente vai falar desse mapeamento que é muito importante que a gente consiga mapear isso porque a gente vai fazer nos próximos vídeos tá bom então se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho para receber notificações eu também vou postar os vídeos anteriores para que você possa ver toda a construção do que a gente fez e vamos começar tá bom então o que a gente quer mapear primeiramente né eu quero mapear mostrar isso aqui né quando eu faço um eu vou achar a gente próximo teste vai fazer é do animal de procurar um animal então quando a gente procura animal pelo estado ele vai dizer aquele vai retornar aqui ele tem a categoria do animal que tem um que tem elementos dentro dessa categoria a gente tem um nome do animal a gente tem as fotos do animal que é um array você tem outra aqui que é um elemento que tem uma array dentro tá tá muito importante você conseguir mapear e é muito importante também você às vezes tem que ignorar alguns elementos às vezes você não quer mapear esse elemento aqui é e você quer ignorar ou você quer ignorar qualquer coisa nova que apareça para não quebrar seus testes tá então é isso que a gente vai fazer tá como é que a gente vai mapear isso aqui então primeiro com qual teste que a gente vai fazer né o teste vai ser um teste assim eu vou copiar e colar para para a gente não perder muito tempo tá então a gente vai criar um uma nova feature aqui eu vou chamar de animal animal certo e aqui eu vou copiar e colar para facilitar nossa vida tá então digo que é português a gente tem três funcionalidades gerentamento de um animal da pet store é eu vou chamar aqui da loja cenário lista somente animais disponíveis para venda dado que eu possuo animais disponíveis e quando eu pesquiso por todos os animais disponíveis então eu recebo é a lista foto aqui de animais disponíveis disponíveis então bem bem simples certo é ótimo então como é que eu vou mapear isso aqui certo é eu vou entrar em um detalhe maior disso aqui né mais para frente mas como é que eu mapeio isso aqui tá então eu vou eu vou trabalhar com isso aqui primeiro vou vou criar a a o step definition um peixe desse só para que a gente possa começar a trabalhar com domínio tá então eu crio aqui um eu vou criar um step só que agora vai ser um novo arquivo então eu vou chamar de pets pet step definitions beleza e ele colocou aqui eu vou arrastar para aqui dentro tá para dentro dos steps eu vou refatorar ótimo então ele já tem aqui isso aqui então como é que eu vou mapear o domínio né agora a gente tá falando do domínio eu vou aqui mapear o domínio eu vou criar uma nova classe chamada pet beleza e é que a gente vai precisar mapear isso aqui é uma pet ela tem um id e lembrando que essa loja ele não ele não ele não cria o id sozinho então eu tenho que dizer qual id então por isso que a gente tá usando id senão eu iria ignorar o id no caso na hora que eu for construir né na hora que eu for receber eu preciso ter id então eu 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 tenho que mapear o id de qualquer forma então id id aqui o nome o foto e os tags e status tá então como é que a gente faz isso da mesma forma que a gente fez o usuário tá então eu tenho o eu tenho que eu tenho eu vou ter um private int id e eu tenho um private string name e eu tenho um private é é eu tenho uma categoria né que eu vou chamar de eu vou é uma outra classe porque aqui você tem elementos dentro dela então eu vou chamar de pet category eu chamar de categoria beleza vai ficar vermelhinho assim eu tenho um private string status e eu tenho um uma foto fotos aqui ó só que fotos não é um outro um outro uma outra classe como categoria fotos é só um array de links então aqui eu vou chamar de lista de string e vou chamar de fotos fotos url beleza aqui eu vou importar o string beleza e a categoria eu vou ter que criar a categoria também se eu fizer um alt enter ele vai perguntar se quer criar eu quero criar eu quero criar dentro de domínio não vou adicionar agora eu já tenho a categoria aqui e essa categoria aqui tem o que tem um id e tem um nome não isso essa categoria tem um id e tem um nome então que eu vou pegar copiar esses dois aqui tá beleza ótimo só isso não não me ajuda ainda porque a gente precisa criar builders etc e tal eu vou postar o vídeo de como a gente fez isso tá é mas eu vou fazer aqui bem rapidinho porque enfim eu não quero que fique muito grande então eu tenho um data do lomboc eu tenho um builder do lomboc e como de praxe também é eu não vou deixar só esses dois eu não vou colocar construtor ainda não a mesma coisa para a categoria eu tenho um data e eu tenho um builder se você não tá entendendo porque eu tô fazendo isso veja o vídeo que eu postei pra você entender ótimo então só isso aqui eu já tenho eu tenho como usar ele né eu tenho como usar porém como a gente viu no vídeo que eu postei eu preciso dar valores padrão para eles também que me ajuda tá então eu vou né também criar os valores padrão de todos eles tá então eu vou marcar como mostrei também contra o g todos esses privates aqui né justamente para facilitar nossa 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 edição e agora eu consigo adicionar um builder default para todos eles e eu vou chamar aqui de dois esse aqui vai ser de pantro esse aqui essa categoria vai ser simplesmente uma new pet category né vazia mesmo esse status aqui vai ser available tem que ser em inglês porque é com uma loja que a gente entende e essas urls aqui eu vou botar um um uma lista né um 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 array de enfim url 1 de urls e url 2 pronto tá aqui permelhinho aqui porque ele não sabe o que fazer com esse pet builder aqui ainda né aqui a mesma coisa não é nem pet builder é new pet category category ótimo beleza ele vai reclamar aqui porque enfim ele também não sabe o que fazer com essa pet category certo então eu vou dizer que aqui também tem os valores default e eu vou dizer que é dois e como é pantro de thunder cats é um gato cats essa categoria aqui ele ainda tá reclamando porque aqui eu não tenho nenhum construtor eu tô usando um construtor né então eu vou dizer que eu tenho todos os construtores e quando eu tenho todos os construtores é padrão de java que eu diga que eu tenho também o construtor default que é sem nada beleza e agora ele aceitou ótimo então vamos vamos olhar como é que como é que ficou isso agora quando eu for usar né aqui dentro eu posso chegar e eu posso fazer é como é o nome é pet é um pet que vai ser um pet builder ponto build beleza então eu já tenho aqui e eu vou botar aqui um sysout qualquer aqui qualquer enfim qualquer coisa só para eu botar um breakpoint aqui tá e eu vou rerodar eu vou rodar o teste em modo de debug justamente para eu poder debugar e ver o que foi que ele fez então aqui ó tá tudo já aqui montado todos os valores aqui mas veja eu quero mostrar para vocês agora como é que a gente faz e como é que a gente visualiza o json disso né não é é montar o objeto é uma coisa mas eu quero comparar para ver se tá certo aqui vamos ver o json disso aqui então eu tenho que mapear esse esse objeto em mapa em json então é um eu vou usar um object mapear object mapear é do não do rest assured tá do jackson e eu vou chamar ele de mapa e ele vai ser um novo object mapear do jackson beleza e agora eu vou dizer que minha json é é um map mapear ponto esse aqui debaixo value as string né do o objeto eu quero que ele é é escreva o objeto como string é o meu objeto é o pet que é esse pet aqui ele tá reclamando aqui pela pelo ou você adiciona uma exceção ou você ou você bota a exceção na assinatura ou você bota um try catch eu vou botar na assinatura e agora é eu posso imprimir meu json eu vou rodar o teste cc agora em modo debug e você vê que ele imprimiu aqui todo json eu vou colocar no visual studio porque o visual studio tem uma funcionalidade de de deixar o json bonitinho assim é mais fácil vou fechar isso aqui isso aqui beleza então eu vou dizer que eu quero que seja bonitinho ótimo então agora a gente tem a a estrutura do json então se eu vim aqui colocar aqui do lado eu tenho id eu tenho um nome que tá aqui embaixo cadê o nome cat1 eu tenho a categoria com id e o nome do gato a categoria e o nome eu tenho o a foto é aqui tá o contrário nome eu tenho que ajeitar foto urls eu chamei de fotos url status tá aqui também e ficou a tags que vai ser justamente o que a gente vai ignorar para mostrar para vocês como é que a gente pode ignorar isso no próximo vídeo tá bom aqui o que eu vou fazer agora é fazer a pequena correção então do a do fotos url que ao contrário é foto urls e eu vou mostrar uma outra coisa aqui que é o seguinte a gente criou esse pet category e a gente criou dentro de uma outra classe a gente criou uma outra uma outra classe né é como é que é tão pequenininho eu 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 gosto de colocar dentro da classe porque fica tudo num domênio numa classe só né mas como é que eu faço isso tá para você ter uma classe dentro de outra classe você precisa que ela seja estática né então eu vou copiar e colar e aqui eu vou dizer que eu vou ter essa classe e é uma classe estática beleza beleza e agora eu posso dizer já que tá dentro de pet não é deixa de ser pet category e passa a ser category aqui é category e aqui é category beleza beleza então se eu re rodar esse teste eu vou mudar aqui de plant para chitara eu acho que é assim que se escreve chitara não lembro e a gente vai ver agora aqui quando eu jogar para cá a mesma coisa eu vou deletar esse eu vou copiar vou fazer bonitinho eu tenho agora chitara no mesmo padrão é e o foto urls também igual tá bom então se fosse um um mapeamento mais complexo com muita coisa com funcionalidade inclusive aí eu faria uma classe uma classe para fora sabe poderia até colocar um pacote chamado pet que teria pet e category tá mas como é que é só um um dois dois atributos enfim para mim aqui tá ok tá bom e aí eu posso deletar isso aqui então era isso que eu queria mostrar para vocês muito obrigado por ter assistido se não se inscreveu se inscreve se inscreve marcar o sininho se gostou da o tamz lá da o tamz up eu peço que você realmente deu tamz up que é como o youtube é o algoritmo do youtube usa para expandir o canal e para distribuir a mensagem para mais pessoas tá bom então vejo vocês no próximo vídeo muito obrigado e aí e aí